Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, vou mostrar pra vocês dois segredos nesse castelo aqui, ó. Castelo 2, Morton. Castelo do Morton. Tá, só pra conseguir pegar esse segredo aqui, eu vou ter que pegar uma pena aqui. Tá, então vou pegar um... Deixa eu ver aqui. Vou ter que pegar uma pena. Beleza. Só a pena já é o suficiente. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá, são dois segredos, tá? Um logo no começo ali e outro um pouco no meio lá do castelo. Beleza? Então se liguem aí pra vocês verem. Tá, pouca gente sabe disso. Eu acho que eu não vi pouca gente fazer até agora, hein? Então, como é que é o negócio? Vou mostrar aqui pra vocês o caminho normal. Deixa eu um pouquinho rapidinho aqui que não precisa. Vou bem na hora que eu tô gravando, o celular toca. Aí é complicado, hein? Então aqui é o caminho normal, né? A gente vai... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então aqui a gente tem essa porta aqui. Reparem que esse lugar que a gente saiu, tá? Beleza? Agora vou dar um sair aqui, vou entrar de novo. Beleza. E logo aqui no começo já vai estar o primeiro segredo. Vamos pegar ele aqui. Vamos lá. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Por essa vocês não esperavam, hein? Por essa vocês não esperavam. O que será que tem nesse cano aqui? O que será que tem aqui? O que será que tem aqui? Vamos entrar Beleza Beleza, beleza, beleza O mais interessante é depois, segurem aí Segurem aí, esse é o primeiro segredo Ainda tem mais um segredo, hein Tem mais um segredo, então segurem aí Não saiam do vídeo Beleza Pegando aqui a primeira vida Eita, só um acertei, cara Aí é cruel, hein Aí é cruel, vamos lá Olha só Então ali seria mais ou menos como se fosse um atalho A gente pulou aquela parte A segunda parte, depois que a gente entra na porta A gente pulou praticamente tudo Tá, então vamos agora Para o segundo segredo Vamos para o segundo segredo Não, não posso pegar Essa pena aqui, rapaz do céu Sai daí, aí Se pegar vai estragar os meus planos Então vamos lá Beleza Esperar a tartaruga vim Para a gente matar ela Para facilitar o nosso caminho aqui Beleza Beleza Então aqui é o seguinte Vocês vão ficar bem na pontinha aqui E vão Eita, nós Errei Errei o pulo Pera aí Pera aí que eu errei Vocês vão ficar bem na ponta do segundo bloco Bem na pontinha Isso Eita, nós Vamos esperar voltar Aí agora fica mais fácil Beleza, vamos subir lá Vamos lá Eita Volta Volta Senão a tartaruga vai Vai que vai matar Olha só Uma vidona aqui Beleza E vamos continuando Vamos continuando Aqui Aqui tinha uma vida também Só que não sei porque agora ele não está saindo Mas isso eu nem considerei como se fosse um segredo Porque ali é mais É mais fácil Já deixa aquele joinha aí Se você não sabia desse segredo Que por essa aí você não esperava Vamos lá E vamos passar o chefe agora Vamos lá Vamos passar o chefe Vamos O chefe eu quero passar com a florzinha Vamos dropar ela aqui Quero passar com a florzinha esse chefe Beleza E tá aí Tá aí então Se você curtiu Deixa o seu gostei Para mais dicas Mais segredinhos aqui De Super Mario Borrowed Beleza Vamos curtir o finalzinho aí então Do castelo E esse finalzinho aí Cada castelo tem uma apresentaçãozinha Morton Copa Junior do Castelo 2 É agora apenas uma memória A próxima área é A área underground desconhecida De Vanilla Dome Quais armadilhas Aguardam Mario Neste novo mundo O que Tornará O que será da princesa Do distúr E é isso aí então Tornará Bata Tornará